Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estão se cuidando, estudando bastante nessa quarentena, aproveitando o tempo livre para ler, estudar? Eu espero que sim, viu? Olha só, a aula de hoje vai ser uma revisão do conteúdo de história que eu tenho ministrado nas últimas aulas, tá? Então nós vamos revisar sobre o trabalho e as profissões e eu quero que você preste bastante atenção e pegue o material necessário para a aula de hoje, que é o seu livro de história, o caderno e o lápis. E você vai abrir o seu livro de história lá na página 84, porque a nossa colhida vai ser baseada no texto dessa página, ok? Então vamos lá começar a nossa colhida? Eu vou fazer a leitura e você acompanha aí no seu livro junto comigo, ok? Os homens e o trabalho doméstico. Há cerca de 100 anos era incomum que homens realizassem trabalho doméstico, pois muitos acreditavam que esse tipo de trabalho deveria ser feito exclusivamente por mulheres. As funções de educar e cuidar dos filhos também não eram consideradas masculinas. Nos dias de hoje, ainda são as mulheres que realizam a maior parte dos trabalhos domésticos, entretanto, principalmente pelo fato de mais mulheres trabalharem fora do lar, muitos homens passaram a realizar essas funções. Esse fato foi importante para que as pessoas começassem a refletir sobre a distribuição igualitária dos trabalhos domésticos entre homens e mulheres. Olha só, nosso texto é bastante interessante, por quê? Porque ele mostra uma realidade dos tempos atuais. Antigamente, quem realizava as tarefas domésticas era somente as mulheres. Então, varrer a casa, lavar o prato, quem fazia esse tipo de atividade era só as mulheres. Mas, com o passar do tempo e o avanço da tecnologia, e com as mulheres ingressando no mercado de trabalho fora de casa, fazendo outro tipo de trabalho, Isso começou, esse cenário começou a ser modificado. Então, tanto homens como mulheres passaram a distribuir essas atividades de forma igualitária. Ou seja, se o homem e a mulher trabalham fora de casa, é justo que os dois, quando chegarem no lar, realizem as atividades, não é isso? Então, esse cenário tem mudado, né? Olha só, agora que a gente já fez essa leitura, que já aprendemos mais um pouco sobre o trabalho, né? E de como ele vai se modificando ao passar dos anos, nós vamos revisar todo o nosso conteúdo. Mas, antes de tudo, eu quero dizer para vocês que o assunto, o trabalho e as profissões, ele inicia lá na página 60, tá? E se você, depois que acabar essa videoaula, tiver interesse em fazer as leituras do livro, será muito bom! Tenho certeza que sua professora vai ficar orgulhosa de você. Você se importou em ler mais sobre o assunto, ok? Vou compartilhar com vocês a tela, e eu quero que vocês prestem bastante atenção na revisão, porque revisão é sempre bom, não é isso? Eu sei que essas imagens são bastante conhecidas de vocês. Eu já mostrei aqui, acho que em duas aulas. Essa é a terceira. Então, nós estamos falando sobre o trabalho, tá? O trabalho. Nessas imagens, vocês podem perceber o resultado do esforço que essas pessoas desempenham para realizar essas atividades. Então, o trabalho é isso. É esse resultado que as pessoas obtêm após realizar esse tipo de esforço. Aqui na primeira imagem, o vendedor vai vender os seus legumes, e no final ele vai ter um resultado, ele vai ter um salário, um valor monetário, né? Em dinheiro, que vai sustentar a família dela. Então, o que é que nós podemos perceber nessa minha fala? Que todo o trabalho realizado, no caso aí do trabalho, as pessoas, elas recebem uma remuneração. E essa remuneração é importante para quê? Para a manutenção dos cuidados diários da família dela. Então, pagar a conta de água, a conta de luz, tá? Então, todos esses esforços que essas pessoas estão realizando nessas imagens, vai gerar um resultado, e esse resultado vai gerar para elas um salário, ok? Nessa próxima imagem, nós podemos perceber que existem diferentes tipos de profissões, né? Aí na imagem, eu já mostrei essa foto para vocês em outro momento, nós conseguimos visualizar vários tipos de profissões, tá? Vai de médico a bombeiro, a professora, a costureira e vários outros. Não só essas que estão na imagem, mas existe uma diversidade enorme de profissões, tá? Nós aprendemos também que as pessoas com deficiência podem ter um trabalho, podem exercer algum tipo de atividade que vai trazer renda para ela. Aqui nas imagens, nós podemos perceber uma pessoa que é cadeirante, a deficiência dela é física, mas mesmo assim, ela consegue realizar uma atividade, um trabalho. A mesma coisa com o deficiente visual, a deficiência dele é nos olhos, ele não consegue ver, mas ele pode realizar outro tipo de atividade, tá? Uma atividade que traga uma renda para ele. E isso pode acontecer com outras pessoas que tenham outros tipos de deficiência. Aqui, eu falei sobre as profissões do passado, tá? Existiram profissões, antigamente, que nos dias atuais não existe mais, e o exemplo está aqui nessas duas imagens. Na primeira imagem, vocês podem perceber que é um telegrafista, que era uma pessoa que era responsável por escrever mensagens para mudar para outras pessoas. Hoje em dia, a comunicação, ela está sendo muito mais rápida, não é isso? Por quê? Por causa do avanço da tecnologia, nós podemos nos comunicar com quem a gente quiser, na hora que quiser. É só pegar o telefone e realizar uma chamada de vídeo, uma chamada de voz, mandar uma mensagem de texto, não é isso? Então, a comunicação ficou bem mais simples nos dias atuais, e por causa disso, essa profissão, ela deixou de existir. A mesma coisa com o fotógrafo, que nós chamamos de lambi-lambi. Antigamente, para se fazer uma fotografia, era assim, a gente tem que procurar esse profissional para ter uma fotografia. Hoje em dia, nós podemos fotografar tudo em qualquer momento. Por quê? Porque no nosso telefone tem essa função de fotografar, não é isso? Por exemplo, vocês aí, na casa de vocês, realizam atividades e fotografam e mandam para a professora. Bem mais rápido e bem fácil, não é isso? Nessa imagem agora, vocês estão vendo duas outras profissões, que eram lá do passado, mas que nos dias atuais também tem esse tipo de profissional. Por quê? Porque eles permaneceram ao longo do tempo. Na primeira imagem, vocês estão vendo uma calígrafa, uma pessoa que escreve, tá? Ela usa a letra dela, é muito bonita, e ela vai usar a letra dela para escrever convites, de casamento, de aniversário, papéis importantes. Por quê? Porque a atividade dela é essa. Por causa da letra dela, que é muito bonita, tá? Então, é uma profissão. Nós também estamos vendo aqui o relogioeiro, tá? Hoje em dia, nós temos relógios muito tecnológicos, muito avançados, mas ainda existe essa profissão, tá? E ela é muito importante, não é isso? Agora, eu quero mostrar para vocês essa imagem, as mulheres e o trabalho. Lembra que no texto que nós lemos, falou que nos anos anteriores, lá no passado, as mulheres é quem realizava as atividades domésticas, nessa imagem vocês podem perceber isso, só mulheres, só a mulher na cozinha, cozinhando, passando, lavando. Então, as atividades do lar, da casa, quem realizava eram as mulheres. Mas, com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, e com a mulher se colocando em outros espaços para trabalhar, vamos ver as imagens, ó, as mulheres em outro espaço, totalmente diferente do lar, da casa, trabalhando em atividades que antigamente elas não realizavam. Mas, hoje, nós podemos encontrar mulheres dirigindo ônibus, dirigindo caminhão, mulheres fazendo atividades pesadas, como construção de casa, tá? Aqui nessa imagem nós estamos vendo uma mulher que é médica e ela está trabalhando lá junto com as forças armadas, tá? Então, ó, ela começou a invadir diversos espaços e a trabalhar em diversos lugares, tá bom? Então, o trabalho da mulher não se restringe mais ao trabalho doméstico. E, por fim, os homens e o trabalho doméstico. Então, assim como as mulheres começaram a ingressar em outros campos de trabalho, os homens também. Antes, eles só trabalhavam fora de casa. Hoje, nós podemos encontrar homens fazendo atividades domésticas, limpando a casa, cuidando das crianças, fazendo comida. E isso é muito bom. Por quê? Porque se os dois trabalham fora, a mãe ou a mulher, o pai, o marido, trabalham fora, é justo que quando os dois chegam em casa, os dois dividam as atividades domésticas, não é isso? Então, isso é maravilhoso. Agora, eu trouxe para vocês a atividade de hoje. Vocês vão fazer, escrever no caderno esse texto e essas perguntas, e depois vai, sublinhe as profissões que aparecem nesse texto. E na segunda questão, na sua família, existe alguém que trabalha em alguma dessas profissões descrita no texto? Se sim, você vai colocar qual atividade, ok? Então, escreva a atividade no seu caderno. E aí, vocês gostaram da revisão de hoje? Eu espero que sim. Nós já aprendemos muitas coisas sobre o trabalho, né? E qual a importância dele para a nossa vida, para o nosso dia a dia. É através dele, do trabalho, que sua mãe e seu pai colocam alimento na casa, né? Colocam alimento para você poder se alimentar, dar a sua roupa. O trabalho é fundamental para o nosso dia a dia, né? Aprendemos também sobre diversos tipos de profissões, sobre a importância do trabalho e como alguns trabalhos deixaram de existir e outros que eram lá do passado, ainda permanecem nos dias atuais. E também como as mulheres estão se desenvolvendo e trabalhando em outros espaços, diferente do lar, né? Diferente do trabalho doméstico, a mulher está realizando outros tipos de trabalho. E assim também com o homem, ele está contribuindo agora com as atividades domésticas. E isso é fantástico, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Espero também que vocês façam a atividade. Tire foto e mande para a sua professora, tá? Tchau! Até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau Tchau, tchau